Glória a Deus, prontos para louvar o Senhor, fique de pé então nessa noite, queria orar, mas antes de orar eu queria falar uma palavra que está lá em Gálatas capítulo 1 versículo 3 que diz assim, Paulo né, a igreja de Gálatas, ele fala assim a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a que seja a glória para todo o sempre, amém aleluia Senhor Jesus, nessa noite Pai, nós invocamos o teu nome Senhor Jesus para que o Senhor esteja presente aqui Pai porque nós sabemos que onde está um ou dois reunidos o Senhor está presente ó Deus e nós invocamos a tua presença e nós vamos dizer nessa noite que toda honra e toda glória para ti, nós vamos dizer Senhor Jesus que lindo, lindo, lindo és o Senhor nessa noite Pai porque nós queremos declarar que só o Senhor é o Rei das nossas vidas, ó Pai assim como Paulo aqui, ele declara ao encontrar aquelas igrejas mandar a carta para aquelas igrejas, nós também aqui Senhor Jesus, mandando a carta para esses corações que estão aí na mídia sociais aqui na igreja, onde quer que a minha voz ou este culto chegue Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome para que ele possa entrar em cada lar em cada casa, seja ela física Senhor Jesus ou apenas ela dentro de cada pessoa Senhor Jesus em nome de Jesus Pai, que o Senhor possa estar neste lugar nessa noite e que nós possamos ser movidos pelo teu Espírito Santo em nome de Jesus, amém em nome de Jesus, amém e amém Glória a Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 que Deus Glória, 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 eu te dou Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lido, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Cante bem forte! Lido, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Então me leva A sala do trono Gosta a tua beleza Quero ver tua paz Então me leva A sala do trono Gosta a tua beleza Quero ver tua paz Só quero Só quero, só quero Vê você Só quero, só quero Vê você Só quero, só quero Vê você Essa noite nós queremos Só quero, só quero Vê você O que é que os anjos vêm? 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 Santo, Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Santo Santo Então me leva Então me leva Então me leva A sala do trono A sala do trono O que é que os anjos vêm? O que é que os anjos vêm? O que é que os anjos vêm? de todas as vestes que você às vezes coloca, e colocar vestes espirituais, porque naquele tempo, quando alguém queria mostrar arrependimento, queria receber o avivamento, como a gente tem falado aqui nos nossos cultos, eles rasgavam as roupas de saco, e colocavam a cabeça no pó, e essa música vai dizer exatamente isso, porque eu me rasgo o mundo inteiro, só para ver a glória do Senhor, eu me desprendo das minhas coisas, para ver aquilo que o Senhor quer de mim, então é isso que essa música vai falar nessa noite, eu queria muito, muito, muito que você cantasse ela de todo o coração, quanto mais intenso você cantar, mais vivo e ela vai ser na sua vida nessa noite, aleluia, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas eu me rasgo por inteiro, mas peço que, pede, que aprendi, oh Deus, e se eu passar pelo fogo, não, não temerei a tua fumaça de glória, eu entrarei contigo, santo dos santos, não sei mais viver, e se eu passar, oh Deus, e se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória, eu a tua fumaça de glória, eu entrarei contigo, santo dos santos, não sei mais viver, quem já pisou, 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 Não sabe, não sabe, não sabe ver E hoje este véu, não vá pela glória, a glória de Deus Por inteiro, faço tudo, mas renovamente Eu me empurro, na minha vida de ti Mas peço, tua presença almente E se eu passar pelo fogo Não temerei, na tua fumaça de glória Eu entrarei, hoje no santo Não sei, não sei mais viver Quem já pisou? Quem já pisou? O santo do santo Não sabe ver O santo do santo Não sabe viver E hoje este véu, não vá pela glória, a glória de Deus Quem já pisou? Quem já pisou? Fica de novo essa noite Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou? A única coisa que você precisa nessa noite É se derramar É se entregar, é se entregar É se jogar, é se lançar É se lançar nas pés dele nessa noite Porque é isso que ele espera Ele não espera aqui Um jogo de luz maravilhoso Um som tremendo Ele não, ele só quer você Ele só quer o seu coração rendido a ele Ele só quer você Só você Porque ele quer derramar Porque ele quer derramar todo o amor dele Sobre a sua vida Sobre a minha vida Ele só quer você gritando e cantando Santo, 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 santo É o Senhor da glória Santo, 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 santo cante a ele E deixe ele se mover dentro de você nessa noite Santo, santo, santo Se move aqui e eu, o seu dono Santo Santo Pois santo é Santo Santo Pois que já pisou Cante! Santo Santo Em outro lugar Sabe viver Onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Aleluia Aleluia A serviço Do rei Da glória Somos Somos como naves imperiais A serviço do nosso rei Vazes de guerra Onde só ainda e não há tempo Para olhar Não dá para trás Somos jovens que crê No Deus O Senhor Que enviou Nosso Nosso Onde só ainda e não há tempo Para olhar Voltar para trás Somos jovens que crê Do Deus Que enviou Que enviou Que enviou Que enviou Que enviou Aleluia, aleluia Posso como tanto é Deus Cristo, Filho de Deus Aleluia, aleluia Posso como tanto é Deus Cristo, Filho de Deus Aleluia Aleluia Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus Aleluia, Senhor Jesus Senhor, nosso comandante é Deus O Senhor é que nos guia Aleluia Quantos aqui estão cansados? Estão animados, né? Vamos declarar algo bem forte pra Deus agora? Que essa música é forte Eu preciso da ajuda da igreja Porque essa música, ela é uma música que declara, né? É a declaração da igreja pro inferno Vamos lá? Pressionados, mas não desanimados Perplexos, perplexos, mas não desesperados Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos pelo que temos O que nos move É o que nós temos Nós temos Nação e plana Somos a igreja Vivamos por pé Estamos de pé A preceção não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição não parou a igreja A perseguição não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Nos nos dá, nos dá, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor E o inferno não vai prevalecer O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor Não caminhamos pelo que vemos O que nos move é o que nós temos O que nos move é o que nós temos Nação Santa Nação Santa Somos a igreja O que vemos O que é o que nós temos O que nos move é 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 o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma